Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal para mostrar para vocês como germinar a semente de uma fruta de pitaia. Então essa é a fruta, como vocês podem ver, e ela tem umas sementinhas. Essas sementinhas, se vocês cultivarem ela, no futuro vocês terão um pé de pitaia. Essa aqui é a Pink da Nicarágua, eu já tenho um pé aí, pode pesquisar aí nos vídeos passados. E vocês catem as sementinhas e colocam no papel, qualquer tipo de papel. Aí vocês aspiram água, eu vou tirar aqui uma semente e colocar para vocês verem e daqui a pouco eu volto. Olha aí pessoal, já tem uma boa quantidade aí de sementes. Aí você coloca uma camada por cima para germinar. E aí coloca um pouquinho de água, molha esse papel. E aí com o tempo ela vai germinar. E a base de uma semana a 15 dias ela já está germinando aí. E você pode passar para a terra, fazer um composto de compostagens aí. E plantar essas sementes que vão gerar os futuros pé de pitaia aí do seu sítio, do seu pomalho. Valeu? Pessoal, gostaram da dica? Comentem aí e se inscrevam e compartilhem para os amigos. E aí